O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje a liberação de uma verba de emergência no valor de 18 bilhões de euros para a Grécia. O objetivo é garantir que o país possa cumprir os compromissos internacionais e evitar uma moratória que poderia contaminar o sistema financeiro global. O primeiro-ministro grego Jorge Papandreou foi ao parlamento hoje para negociar a formação de um novo gabinete após o afastamento de todos os ministros. Ele aproveitou para se queixar da União Europeia, que está demorando para aprovar um pacote de ajuda ao país. O novo empréstimo do FMI, anunciado hoje, é apenas um socorro de urgência, já que a Grécia estaria perto de um calote em credores internacionais. No ano passado, a Grécia já havia recebido outros 110 bilhões, mas para obter esses financiamentos, o governo é obrigado a aumentar os impostos, congelar salários e aposentadorias e cortar verbas para setores como educação e saúde. Durante a maior parte da década passada, a Grécia registrou crescimento econômico perto de 4% ao ano, índice bastante positivo em relação a outros países da Europa. A economia do país se baseia na exportação de alimentos e bebidas, produtos manufaturados, têxteis, na indústria química, derivados de petróleo e gás e no turismo. Em 2009, o país entrou em séria crise, provocada pelos gastos acima das receitas, a corrupção e falhas administrativas de diversos governos.